E aí pessoal, aqui é o Gonzaga, tô trazendo mais vídeo aqui pra vocês, essa vez tô trazendo um vídeo de buba, tá? Uma partida que eu, sei lá, do dado eu só falei que era uma buba dominante e joguei, tá ligado? E foi muito da hora essa partida, aconteceu alguns meses atrás, e eu gravei uma partida agora há pouco, só pra ficar duas partidas do vídeo, né? E eu usei essa build aqui, que é barbecue chili, que toda vez que eu coloco sobrevente do gancho, eu vejo a hora de todo mundo que está a mais 40 vezes do gancho por 4 segundos, Mas eu uso pra dobro de blood points, então você pode colocar um brutal strange nessa build, tá? Enduring, que o stun da pallet é reduzido em 50%, pop, depois que eu colocar alguém no gancho, eu tenho 45 segundos pra chutar o gerador, Se eu chutar, ele regride 25% do seu progresso total, então eu preciso de um perk anti-gen nessa build pra conseguir controlar a gen. E Spirit Fury é cada duas pallets que eu quebro, a próxima pallet que eu levar um stun, tipo, basicamente não é o stun, é insta, eu quebro insta-pallet. E de lado eu tava usando os dois chiles, que é o Adam roxo e o amarelo, o chile amarelo e o roxo, E de oferendo, na primeira partida eu usei The Game, e na segunda eu usei Hawkins, porque eu não tinha The Game, tá? E deu bom também, mas o recomendável pra essa build é jogar em The Game, tá? E, bom, é isso, vamos lá pras partidas. Eu não coloquei bambuza. Olha, você tá vendo bambuza aqui já, tá, Pé? Ox ji! Oxi! 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 Maria José Cururo Esse barulho da Serra do Vubo é chato Puta que pariu Puta que pariu Qual que é o nome? Esqueci Podia ter colocado No lugar do pop Esqueci o nome Aqui ela, ó Pronto, agora ela não tem tempo de chegar Não, ela tem porque é a porra de um The Game Tá, não tinha pensado nisso Não tinha pensado nisso Isso, brutal Tá, é possível que vocês percam sim É possível sim Que agora é só levar um stun Maneiríssimo Tem mistério Pronto, ela não tem nada que ela passa aqui, entendeu? Não, na prática é o bicho, ó Tá vendo? Aquela hora lá eu só rodei pro lado errado Eu tinha que rodar pro outro lado Tinha que fazer ela gastar a palete pelo outro lado, entendeu? Final do jogo agora ele vai ficar o bicho, ó Fica vendo Tipo, aqui no banheiro não tem o que fazer Porque mesmo com a Andy Furry Ele chega ali naquela palete, entendeu? Em alguns lugares você não tem muito o que você faça Ah, era nessa escada que ela tava Ou não Agora eu não sei Puta que pariu, garota Vamo lá Vamo lá Ok Andy Furry está ativo Agora, ó Se eu rodar desse lado ela não vai ter nenhuma palete Ó Já era Vamo fazer um cinzinho pra ela mostrar a dominância, tá ligado? Faz cinzinho pra você mostrar a dominância aqui Mano Tem que mostrar que você que manda Ó, Nizinho, obrigado pelo follow Seja bem-vindo Bacana, eu tô ruxando, tô ruxando Ó, se pago que eu pego mais uma palete Não, não pego não Aqui eu derrubo Opa, deixa eu dar um popzão aqui Só ver se aquele gerador tá com Não, vocês tem que ter um pop, pelo menos Se vocês não tem um pop, vocês não conseguem controlar a gente Esse gente já tinha terminado, se eu não tivesse pop Sprint Burst Agora é a Megzinha Eu vou fazer Eu vou comer palete com ela Ó, já ligou a serra aqui Que ela tem que dropar Senão ela morre Ok, ela preferiu morrer Melhor pra gente, tá ligado? O sobrevivente prefere morrer Você aceita, velho Aí quando ele prefere morrer Você faz o nãozinho Entendeu? Pra mostrar que ele foi boboca Aqui, vai lá Quando você derruba Você faz o cinzinho Quando... Quando ele faz verda Você faz nãozinho Entendeu? Vai anotando aí Vai anotando Aqui, ó Nela eu vou comer essas duas paletes agora Ó Holy Faz o cinzinho Pra mostrar a dominância aqui Beleza Agora ela vai assar a gente com o DS Vamos torrar mais Vamos ativar nosso Indie Fury aqui Ela vai dropar Porque agora ela tá com medo Ela tá com medo Ela vai dropar agora Nossa Ô bicho aqui, bacana Ó Aqui a gente já fode dois Viu, bacana? Não tem erro Aí faz cinzinho Pra mostrar a dominância Entendeu? Se você tiver de buvinho Eu tenho que fazer isso Você vai lá Aí se... Se tiver um bacana no chão Aqui, ó Tu faz isso aqui, ó Se chuta o genco pop Na frente dele Dá um tapa no gerador Faz não, ó Entendeu? O bicho Aí tu bota ele no gancho Matheus, obrigado pelo follow Seja bem-vindo Se ele morrer Você bate no gancho Não, não morre ainda Tá bom Você vem aqui pra ver Se tem ninguém perto Tem que mostrar a dominância No gancho também Tá ligado? Porra Vai que ele tenta dar um cubo ali, ó Opa A Thierry aqui, ó Já pegou de surpresa Já Vamos farmar essa parete com ela Chegou aqui, ó Ligou a serra Eu tenho um bacana indo tirar Ou não? Não, tem sim Grupou Farmou Beleza Agora vamos voltar Que é pra tirar, né? Puta que pariu Não tirou o bacana, velho Beleza, beleza Tem um bacana aqui? Tem um bacana aqui A gente vai afundar o W agora E ativar o nosso Indie Furry Bora, bora, bora Que porra é essa? Bacana Ele fez merda Já faz nãozinho, ó Fez merda Já faz nãozinho aqui Pra ela ver que fez merda Entendeu? Adrio, obrigado pelo follow Seja bem-vindo Insider Code Obrigado pelo follow Seja bem-vindo Ele morre Dá um tapa no gancho Nele aqui, velho Pra garantir Que ele morreu, mano E mostrar a dominância, né? Porque esse é um buba Não pode esquecer disso E vamos cortando o caminho aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Só seguir Apertar W Igual um trator aqui Nessa pallet Aquele A gente não vai gastar Nossa de flor Nessa pallet Porque essa pallet É podre Eita porra Vamos fazer o seguinte Vamos dar mais um game Vamos dar mais um game bolado Nela aqui Ela caiu Agora que é só esperar Ver que ela Nossa Ela desistiu Sim, mostra a dominância E faz o nãozinho Pra ver que ela fez merda Tá, a hatch tá ali Agora a gente faz o seguinte Vamos botar ela no gancho A gente vai fazer o que agora? A gente vai curtir um rock aqui Do lado do survivor Coloca ela aqui, ó Que curte um rock maneiro Se ele vai reclamar que você fez cinzinhos Você vai falar que tava curtindo um rock Tá ligado? Se ele se sobremente reclamar do cinzinho Falar, ah, tava curtindo um rock aqui Uma musiquinha aqui No fone de ouvido, mano Entendeu? Você não tá sendo tóxico Só tá curtindo um rock bolado aqui Aqui é o seguinte Não dava pra atrullar a saída Então eu tenho que adivinhar onde ela tá, mano Eu tenho que chutar alguma saída E acertar Puta que pariu Não vai dar pra patrulhar isso Vou fazer o seguinte Eu acho que ela vai tá nessa saída aqui Dá uma olhada melhor Ah, beleza Vamos dar uma olhada em volta Nada Beleza Beleza Cara, aqui é bem possível que ela esteja, hein Suspeita Cara, se bem que dá pra patrulhar sim Tá Por esse lado dá E aí Pelimar GG, mano Beleza Só pra vent Vou ligar a serra Que agora eu virei um bilho aqui Dominância na Mega funcionou Ela ficou até com medo de abrir o portão, mano Tu viu? Funcionou, mano Ó, nem quis abrir o portão Cadê ela? Aqui, ó Ela faz um cinzinho aqui, ó Curtindo um rock E é isso, mano Entenderam? Essa é a build do buba dominante, mano Não tem erro Coloquem aí Vocês vão ganhar ponto Vão ganhar tudo Se vocês quiserem fazer um build mais dominante ainda Vocês tiram o barbecue e colocam arruinar Aí é a dominância total, velho É isso Mas não pode faltar um barbecue no buba, né? Não tira É isso, mano Ok Bora, bora Pampam Tá, já vamos lá pro outro lado Pra gente dar seu agente pra cá Ou pra lá Ou vai ter gente aqui Hmm Portal? Ok Derrubei, mas Bati aqui Espada pra eu só expulsar os cara Depois eu dou um pop Nossa, a magzinha tá perdida aqui, velho Que isso, cara? Ok Mag top irmão, mano Nossa, de basement ainda Tá Levantou Nice Pulou Outro pulou E já meteram o pé daqui No problem Vou dar um pop aqui E já vou atrás da rapaziada de novo Aí Errei o buraco Porca Hum Mas se curaram Mas não Já curou um Tem que achar ele se curando, mano Achei Ok Deu bom Pô, bubinha dominante Não tá funcionando, velho Os caras não drop a pallet, mano O que é isso, velho? Drop a pallet, mano Tá, vamos no irmão ali Acho que é um Jeff É um Bill Ok Bilzeira Ah, é um Jeff É um Jeff mesmo, ok Ah, essa pallet aqui, né? Tá louco Só pra quebrar e ganhar uma stack do Spirit Fear mesmo Porque puta merda Pallet ruim da porra Tá Eles estavam se curando aqui Então eles passaram Ah, passaram por aqui Tá certo Oi, Maggie Aqui Que isso, cara? Não consigo pegar Nice Vamos tirar esse bacana agora Pronto, vai ser o Bill Que isso que eu vim tirar ele É Esse é o Bill ou o Jeff? Ah, só vou deixar ele no chão E vou atrás do Bill, vai Nossa, eu bati aonde? Tipo, eu bati aonde? Tipo, sério Eu nem O que é o Bill, velho? Ok Nice Aqui agora Ó, vou dar um M1 nele Já caiu no buraco Nice Ele subiu Perfeito Não tem nada pra ele Nossa, Bill Melhor ainda Ele caiu já Cara, esse Bill é muito irmão, velho O cara já desceu pra mim, velho Vou colocar nesse gancho aqui Beleza Tá, bom Ó, vai ser Ó, vai ser Ó, vai ser Tá, vamos lá Eu tô com a gente Fior ativo Eu nem preciso usar a serra Se eu der um M1 varado Eu já Tá muito safe Pronto Entendeu por que deu M1 varado? Eu bati nela Levei o stun Aí ativou o end fur Eu já dei o M1 nela de novo Perfeita Tá, agora tem quebrar mais duas paletes No problem Cara, eu vou vir por aqui Eu já Só tirar a red light aqui Ah, eles apertaram o W pra cá, mano Oi, viu? Nossa Nossa, viu o estranco em tudo Beleza É, eu pensei que ele tinha perdido 10 Porque ele Ahn, curou Pensei que ele tinha curado bacana, né Mas tá bom Não vai mudar nada também 5 gen up De boas Já vamos dar o hit pra cá Ele tem BL Acho que ele tem BL Tem balance lending, ok Vai pra isso insta, né? Só subir isso aqui, tá bom Aqui não tem paletes Que a mina gastou Ok Ah, tem uma mina aqui do meu lado Eu tô ouvindo ela aqui Colocar no gancho, eu vou nela Tá, curou ela Aqui, ela Eu acho que ela pensou que eu ia voltar Tipo, eu voltei em todas contra ela Ok Vamos de gancho já Pop Aí sim Estão tirando, beleza Eu vou dar a volta aqui Daí se eu pegar alguém de cara Mano, eu nem vou dar pop Nem precisa Ah não, Bill Bill se colocou no canto aqui, velho Ah, não vou matar ele agora, não Porque senão Eu vou tunelar ele Eu já usei o desse Já comi o desse dele Porra, mais um BL Já veio Ah, ainda bati, velho Deu muito bom, velho Encontrei dois de uma vez Olha o bicho Tem gancho aqui Nice É um Bill, né Provavelmente ele tem inquebrável É danado também Pois eu acho ele Mag Ah, tá, ok Tem uma salinha aqui Tem que entrar aqui, né Porra Difícil entrar nessa sala, hein Quê, né Vamos colocar aqui então No canto Ah, nada Ei, filho O Bill tá lá Que mostrou no barbecue Foi igual um Bill agora Ah não, esse aqui é o Jeff Aqui GG GG Cara, onde é que eu bati? Aqui, naquela hora WTF Ok, GG Ok, GG Tchau 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 Tchau